Bom dia aventureiros, eu sou o Roberto. Oi, eu sou a Marcia e eu sou a Penetra Raiza, ali atrás. É isso aí, vamos gravar hoje um pouquinho pra vocês aqui na BR242, sentido sorriso, vamos passar aqui em Caravaggio, sentido o novo Biratã. Ok? Falou pessoal, até mais. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar aquele like. É isso aí, valeu. É isso aí, aventureiros em destino. Já falei pra vocês, estamos aqui na BR242, sentido a nova Biratã. Vamos passar agora no distrito aqui, Caravaggio. Eu sei que tem alguém que vai, talvez, falar, mas por que Caravaggio é um distrito tão pequeno desse aqui? Mas tem gente que mora, talvez, a 50 quilômetros desse distrito e nunca nem passou em frente desse distrito. Não é um distrito pequeno, mas toda cidade pequena ou um distrito aí tem alguma coisa pra se mostrar no vídeo pra vocês aí, tá? Aquelas pessoas que não viajam muito, que não saem muito das suas casas, tem o privilégio de assistir no canal nosso no YouTube, Aventureiros Sem Destino. Não deixa de se inscrever e deixar aquele like, ó. Aqui mesmo, na nossa direita aqui, que eu vou dar uma olhada aqui, ó. Festa igreja aqui, todo ano sai uma festa boa aqui, ó. Uma festa da padroeira aqui, do distrito aqui. Aqui dá na faixa de 10, 15 mil, 20 mil pessoas aqui, ó. Então, já tem esse aqui pra vocês olharem, pra quem não conhece. Mais à frente, a gente tem mais algumas coisinhas. E é um distrito bem pequeno. É, mas... Como eu falei pra vocês, aqui é o distrito de Caravaja. Aqui é o nosso direito aqui, tem o rancho, o quiosque, o petiscaria, ó. Pra vocês terem uma ideia. Se estiver passando a BR aqui, dia de semana, essa aqui é aberta. Hoje não tá aberto, tem um domingo aí. O pessoal nessas distritos pequenos não abre, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, olha, o lado que ele tem esse mini restaurante aqui, e já estamos saindo de defesa, esse é o que vocês viram. Vamos sentindo a nova Piratã, BR-242. É isso aí, pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, olha. Aqui vamos entrar à esquerda aqui para a nova Piratã, sentido reto aqui, vai para a Boa Esperança, para quem não conhece. À esquerda aqui, nova Piratã. E é isso aí, pessoal. E aí, pessoal. Aventureiros Sem Destino E aí, pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, estamos chegando aqui no novo Piratã aqui, ó. Vamos passar por dentro da cidade aqui para mostrar um pouquinho para vocês ela, hein. O nosso destino é para frente um pouco ali, no novo Piratã. E aí, pessoal, no novo Piratã aqui, ó. É uma cidadinha pequena, mas bem arrumada aí, para quem não conhece. É um lugarzinho bom para viver aí. E aí, pessoal, no novo Piratã. E aí, ó. 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 ... E aí, ó. É isso aí, pessoal. Então vamos voltar para a BR agora de novo. Na verdade, eu vou voltar para a BR. Nosso lado esquerdo tem que fazer um abandonamento novo. É um sinal que a cidade está crescendo cada vez mais. e aí pessoal do canal aventureiros acabando de chegar aqui né nosso ponto de apoio aqui já tá com a carne no no na brasa aqui ó e vamos dar uma beliscada aqui para perguntar tem uma menina lá que tá cobrindo o rosto que não quer sair no vídeo mas é o que é que bom fazer parte aí da desse desse ponto de apoio que nós chegamos aqui no viratão e não dá para nós aqui ó pessoal do canal aventureiros sem destino aqui saímos agora da casa de apoio aqui de apoio ao o aventureiro sem destino aí ó vai convidar o nosso para participar aí de uma um lago que tem aí para gente conhecer esse lado que tem um rio muito bom e a gente tá tá seguindo viagem até lá diz que é perto aqui da cidade nova viratã aqui esses dois carros que estão na frente tá junto com a gente aqui ó e da frente que deu apoio a nós aí de trás aqui outro pessoal que veio junto ele veio vieram ontem pousaram aqui vamos conhecer esse lado aí aí o pessoal do canal Aventureiros de destino agora Já pegamos uma estradinha de chão aqui Mas por enquanto está sendo boa Vamos ver mais pra frente Aí pessoal, o lago é esse do lado direito Não sei se dá pra ver, mas... Não dá pra ver, tá bem somado Mas a gente vai chegar no porto, a gente vai dar só olhar A gente vai chegar agora aqui, a gente vai conhecer ele Vamos conhecer esse lago junto aí pessoal Chegando aqui já tem várias pessoas aqui A gente vai deixar o carro estacionado aqui, vamos conhecer ali Tchau 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 Música Oh Lord, this is so much harder than I thought But I will give them everything I've got One day I am gonna prove them wrong Oh Lord Let me be the one to set them free I will give them every part of me To put my heart where everyone can see They can call me whatever they want Call me crazy You can call me whatever you want But that won't change me I just don't care what the world says I'm gonna make it They can call me whatever they want I'm gonna give them to what if I am Crazy 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 Yeah,, they're true Basically they don't care You'll be themselves But I'll feel this shift I mean they just only go 必енно There's a lot of people And that I think They don't care To make your heart Put my heart where everyone can see They can call me whatever they want Call me crazy You can call me whatever you want But that won't change me I just don't care what the world says I'm gonna make it They can call me whatever they want So what if I am crazy? This is the people of the Aventureiro Tindestine Let's enter this lake Let's see if we can find some socuri This is the lake of socuri It's going to enter, it's going to the bottom Marcia also Let's see what we can find in this lake Let's see if we can find the lake of socuri The lake of socuri is this lake I don't know if I'm going to enter Because you will know what we will find in this lake This lake says that it was found in socuri It's about 8 meters of height The size of the lake of socuri It's crazy People say it's good here But it's a place It's a place that's nice But if I enter it, I don't know I don't know And then people will enter? They will enter? They will enter or not? Now! Hey guys from the Aventureiro Tindestine We are playing what is this? Volley! It's Volley in the water here It's Volley in the water here Guys, the luck of them Because they got a ball They didn't get any socuri From 8 meters here And here there's a lot Look at the size of this lake Well, the guy said to see the picture John Paulo has seen the picture And the other guy saw the socuri Yeah It's got 8 meters It's got 8 meters Yeah, it's got abada The front one This one is got abada That's it It's all Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, esse vai ficar na... É assim que faz, né, João Paulo? Olha como é que faz, olha! Olha como é que faz! Depois vocês vão ver no vídeo aqui! Esse vídeo, olha! O que ele tem que jogar, ele vai dar tudo bem, coleta e cair de pé! Olha! Certinho, hein! Isso aí deu certo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!